Calma amor, tudo vai ficar bem Sou seu ponto de paz Sou seu ponto de paz Calma amor, tudo vai ficar bem Sou seu ponto de paz Sou seu ponto de paz Uma hora alegre, a outra hora triste Mas não tem problema quando o amor existe Nós somos dois em um até o final Nós somos dois em um até o final A gente quebra a barreira, passa do limite Caso essa loucura se intensifique Eu tô com você, não vou te deixar Quando a alma chora o coração Dizendo que encontrou o seu lugar A gente é gigante mal, sabe disso Exemplo de amizade, respeito e compromisso Do osso ao filé mignon Desde 2010 a maior fã do meu sonho Tudo vai ficar bem Quando uma estourar as outras Tudo vou estourar também Mantenha o foco na missão Faça o que te faz feliz com amor no coração Calma amor, tudo vai ficar bem Sou seu ponto de paz Sou seu ponto de paz Calma amor, tudo vai ficar bem Sou seu ponto de paz Sou seu ponto de paz É meu ponto seguro Melhor lugar do mundo Me afasta do escuro e me faz ver Que a vida é um tesouro Estouro em dobro A alegria é feita pra dar e vender Do jeito que tu me abraça Ninguém me abraça Um segundo longe, sinto falta de você Espero volte logo Logo tipo agora A minha ansiedade não aguenta Meus olhos precisam te ver Calma amor, tudo vai ficar bem Sou seu ponto de paz Sou seu ponto de paz Calma amor, sou seu ponto de paz Sou seu ponto de paz Eira, 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 eira Amém.